e fala pessoal tudo bem eu Rodrigo Martins corretor de imóveis tô aqui no condomínio village de Fiore morto do IP para mostrar para vocês aqui cara um sobrado diferenciado é vou mostrar para vocês aqui eles têm algumas particularidades mas antes de tudo já quero deixar para aqui para vocês os recadinhos básicos e padrão aqui do canal você já sabe o primeiro recadinho deles é para você se inscrever aqui no canal tô sempre trazendo novidades aqui no canal no ramo imobiliário para vocês oportunidades na região horta do IP Vila Andrade tá bom o segundo recadinho é se o vídeo ficar um pouquinho extenso vou andar no condomínio para vocês vou filmar toda a casa a gente vai comentar aí a respeito do imóvel vai ficar um pouquinho extenso o vídeo mas é isso é proposital tá bom para você não ter que se deslocar até o imóvel chegar aqui falar cara não era isso que eu queria não era isso não tem essas conversas aqui você já tira todas as suas dúvidas com relação ao imóvel economiza tempo não pega trânsito não gasta com gasolina tá bom já é um vídeo aqui para você poupar tempo e ganhar saúde aí tá bom então vamos iniciar gente a gente tem um imóvel aqui com uma sala muito bonita com integração com área com sala de jantar tá é uma olhadinha para você dar um uma uma visualizada são teto com comodora de gesso aqui uma parte teto rebaixado você tem sistema de som aqui também então para vocês de outro ângulo aqui para vocês terem uma ideia o imóvel ele tem uma média de 100 metros quadrados de construção tá bom eu vou deixar na descrição o ametragem oficial para vocês o posto aqui com por três dormitórios na verdade eram quatro mas ela ampliou uma suíte ali cara ficou negócio muito top aqui você tem um lavabo para visitas tá cozinha com armários planejados é você tem cozinha um corredor aqui que dá acesso a área de serviço e a um aqui tem um pequeno quintal ali no fundo que faz toda a diferença aqui para o imóvel imóvel bem espaçoso e aconchegante tá no condomínio aqui muito calmo e tranquilo cara mostrar para vocês aqui ó aqui é a área de serviço do teu imóvel tá aqui você tem acesso a uma portinha de serviço você vem da garagem qualquer coisa se tiver alguma coisa já entra direto para cozinha com compre tudo no caso de chuva essas coisas não precisa passar por dentro da sala tá aqui você tem teu quintal e você pode criar aqui espaço gourmet churrasqueira montar aqui no teu gosto espaço bem bacana até mesmo para você fazer esticar varal essas coisas todas né por mais que aqui aqui você tem coberta e uma boa ventilação mas ali já adianta bem também por conta do sol tá agora a gente vai subir para as áreas íntimas ali do imóvel são os dormitórios e o banheiro é digo social mas o banheiro mais íntimo aqui para a família deixa eu acender só a luz aqui para você que eu vim acendendo e vim apagando ó essa aqui é a Sabrina se você tá assistindo aqui e viu a Sabrina comenta aqui eu vi a Sabrina ou comenta só Sabrina aí para eu saber que você viu a Sabrina então gente são três dormitórios tá esse daqui a proprietário utiliza hoje como um quarto de hóspedes eu diria que aqui seria o quartinho do cunhado tá bom que o cunhado vai estar na suíte má suíte presidencial aqui e o cunhadão vai passar bem tá bom pega esse vídeo compartilha eu falei com o teu cunhado fala Carol achei a casa aqui quando você vem me visitar você tem um espacinho aí para você tá são três dormitórios na verdade eram quatro ela acabou ampliando a suíte e todos tem essa sacada vista para o condomínio aqui eu vou mostrar para vocês a segunda aqui onde tá Sabrina né Bina assim me deixa dormir cara curiosa então gente é bem acolhedor cara elas são casas germinadas tá bom essa casa ela só é germinada aqui para o teu lado direito de quem é molha de frente aqui já não tem mais casa aqui é a volta da rua que vai sair lá na portaria então é um ponto positivo também tá bom o que você tem o banheiro íntimo que eu comentei com vocês ali você tem o corretor de imóveis tudo bem ó e agora a gente se prepare aí vocês vão ver o tamanho dessa suíte cara vou até devagarzinho aqui para vocês terem uma ideia enorme cara aqui já é um apartamento querendo ou não enorme aqui você tem o dormitório principal a suíte principal na verdade a suíte master tá é tem espaço para escritório aqui onde era uma porta do segundo dormitório ela aproveitou para fazer um armário e aproveitar o espaço e ali você tem espaço de armário que é um closet querendo ou não e a suíte que ela ela ampliou também a suíte o banheiro da suíte né eu ligar aqui a luz eu já mostro para vocês de outro ângulo passar e olha o espaço que você tem aqui nesse dormitório cara enorme essa é o grande diferencial dessa casa aqui no horto é esse espaço enorme de quarto aqui que você tem no imóvel tem uns negócio ali que eu tô falando e aqui você tem todo espaço de armário para te auxiliar uma porta aqui de correr em madeira que fica bem bonito também deixa eu tomar um espaço aqui para você dar uma visualizada olha eu bagunçando a casa da cliente olha só cara muito bonito as madeiras aqui nos tons bem gostoso também de visualmente né e aqui você tem a suíte banheiro da suíte dá uma olhadinha no tamanho do espelho aqui que pega de de fora fora e um banheiraço tá bom comenta aí o que você tá achando esse desse sobrado é se você é morador aqui e quer também anunciar teu imóvel comigo meus contatos vai estar aqui na descrição do vídeo vou finalizando aqui para vocês obrigado por vocês terem assistido até aqui tá bom se você gostou conhece alguém que tá a fim de comprar um imóvel compartilha esse vídeo aí com teu amigo teu colega teu parente vai ser um prazer atender eles aqui tá bom então vou finalizar para vocês ah na verdade não vou finalizar vou dar uma voltinha no condomínio para mostrar algumas coisas para vocês vai rolar aqui na sequência mas já vou me despedindo de vocês aqui tá bom gente fica aqui que vocês vão dar uma passeada comigo no condomínio obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda Adriana Zanotto